Polícia militar prende sujeito acusado de tráfico de drogas em Ceilândia. Cacá Silva tem os detalhes. Em Ceilândia Norte, a equipe comandada pelo sargento Bonina estava em patrulhamento ali pela QNN3 no conjunto K. Quando eles entrarem em uma rua, viram um rapaz que assustou ao ver a viatura da polícia. A polícia foi atrás, o abordou, e com ele encontraram uma pedra de crack de aproximadamente 40 gramas. O rapaz ficou tão assustado que começou a olhar para o chão, levantando a suspeita do sargento Bonina em equipe. Como vocês podem ver nessas imagens, o sargento cavou próximo de onde o rapaz estava olhando muito e encontrou mais nove pedras, cada um com 40 gramas. Resultado? O suspeito foi.